Outra parte de história ligada às eras, à construção e tudo isto. Este mosteiro também não é exceção. Este mosteiro foi construído, a data de início de construção foi remota ao século X, século X até o século XII, teve a ordem, aqui foi a ordem benedutina, depois a partir do século XIII foi ocupado por outra ordem, também já tem outras fases de construção, já anteriores ao século XIII, posterior ao século XIII, a partir do século XIII foi ocupado pela ordem de Sister. A ordem de Sister, este mosteiro esteve ligado ao mosteiro de Santa Maria Terras de Gouro, em Sela Nova, Galiza, ou seja, o paro que paroquiava aqui, paroquiava também em Sela Nova. Isto é só um apanhado da história. Relativamente à lenda, a lenda é, chama-se o mosteiro de Santa Maria das Únias, a palavra Júnias tem várias origens do latim, mas também relativamente à lenda, Júnias Unhas, porquê? Porque a imagem de Santa Maria foi descoberta, encontrada num carvalho. Não foi este carvalho, dizem que este carvalho é o filho, porque o carvalho onde foi encontrada a Santa foi cortado para dar madeira para o mosteiro. Então, andava por aqui um caçador, entretanto os cães não saíam da beira do carvalho com as unhas e descobriram então a Santa, na altura da perseguição dos cristãos e então escondiam-se as imagens. Foi descoberta então a Santa com o menino ao colo. Temos ali uma réplica ali num mosteiro, depois vocês podem ver. Nós tínhamos mais santos, mas tivemos que os levar para cima, para a igreja da aldeia, porque eram roubados. Mas temos ali uma réplica e lá está. A Santa com o menino ao colo. E então a Santa falou com o caçador e disse-lhe que queria que construísse aqui um mosteiro. O caçador disse-lhe que era impossível, que não tinha posses nem no tempo de duração dele conseguiria construir. E a Santa disse-lhe, começa, constrói, que vais à cela nova, vais ter ajuda e também durante a construção. Nunca te vai faltar nem vinho, nem azeite. Isso arrumou-te ali uma ponte.